A ginástica rítmica, nós vamos virar a página e falar de esporte. É um estilo de ginástica desenvolvido com base em movimentos corporais inspirados nos elementos do balé e da dança teatral. Em Criciúma, há muitas atletas praticando. E agora você vai saber quais os primeiros passos para quem quer iniciar na modalidade. Então, vem comigo! Oi, meu nome é Júlia Martins, eu tenho 22 anos e sou técnica de ginástica rítmica. Eu trabalho com a iniciação aqui na Sociedade Recreativa Mampituba, trabalho com as turmas do intermediário e também com a equipe pré-infantil. A chave para a iniciação esportiva, com certeza, é a frequência de treinamento. Quando elas mantêm uma frequência de treino, elas conseguem criar gosto pelo esporte, aprender coisas novas e assim a adaptação esportiva delas flui melhor, é mais leve. Elas realmente vêm com vontade para fazer a ginástica rítmica e não só na ginástica, em qualquer outro esporte, quando a criança tem uma frequência de treinamento na iniciação, o processo flui melhor e elas conseguem se desenvolver bem mais no esporte. Essa é a equipe pré-infantil da Sociedade Recreativa Mampituba. Elas têm de 8 a 10 anos e nos nossos treinos a gente faz atividades de flexibilidade, coordenação motora, a gente faz saltos, aquecimento, uma forcinha. Esse ano que elas estão entrando mais nesse mundo da ginástica rítmica de verdade, treinando um pouco mais de vezes na semana, uma carga horária um pouquinho mais alta. Estão criando uma responsabilidade dentro do esporte e assim elas evoluem. Eu vejo um crescimento nelas todos os dias, eu fico muito feliz de trabalhar com elas. Então eu acho que o esporte traz vários benefícios para a vida, não só dentro do esporte, mas também em outras áreas da vida. Acompanhem um pouco do nosso treinamento de iniciação na ginástica rítmica. Um, dois, três, quatro, pé de baixo, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! Um, dois, três, quatro, cinco, aperta esse pé, seis, sete, oito, olha esse pé, nove, dez. Muito bem! A nossa equipe pré-infantil é formada por sete atletas. São elas Joana, Maria Eduarda, Manu, Sara, Stephanie, Liandra e Maria Alice. Meu nome é Sária, eu estou na ginástica faz um ano e eu estou muito feliz de estar aqui na turma pré-infantil. Eu quero ir para muitas competições, eu quero aprender mais coisas novas. Meu nome é Maria Alice, faz três anos que eu estou fazendo ginástica rítmica e eu estou muito animada pelas competições. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da iniciação na ginástica rítmica aqui da Sociedade Recreativa Mampituba. Nós amamos participar. Nos acompanhem na nossa rede social. Nosso Instagram é arroba ginástica Mampituba. Tchau! 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 Que linda, gente! Só não consigo fazer aquilo ali com o pé que elas fizeram, gente. Já me deu dor. Só em vez já me deu um espacato. Eu nunca consegui fazer espacato. E olha que eu era bem, bem ativa, dançarina. Com sete anos eu fazia jazz, né? Que era a aula que a gente fazia nas antigas, assim. Muito legal. Bem legal mesmo. Acho que ficou bem explicadinho, né? Bem show, né? A gente tem essas atletas maravilhosas no Mampituba.